Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo conjunto de pulseira e brinco. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Fecho, eu vou usar o lagosta norovelho, argolinhas também norovelho, essa é de 1 cm de diâmetro. Eu vou usar essas pérolas coloridinhas aqui, olha, o pacotinho que eu comprei já vem assim misturadinhas, elas tem 5 mm. Vou começar fazendo a pulseira e é bem simples de fazer. Primeiro eu vou pegar essa argolinha, eu vou abrir com a mão mesmo, quem preferir pode usar o alicate e aí eu vou colocar 3 pérolas número 5 nela. E aí eu fecho com a mão mesmo, quem preferir pode utilizar o alicate. E aí eu vou pegar outra argolinha, deixa eu pegar o alicate aqui pra vocês verem melhor. Pra eu segurar aqui com o alicate. Eu vou colocar a argolinha anterior nela e aqui eu também vou colocar mais 3 pérolas, vou colocar 2 de um lado e vou colocar mais uma do outro lado. E fecho a argolinha. Ele vai ficando assim. Então eu sempre vou fazer assim, então eu abro a argolinha, encaixo ela aqui, olha, nas outras e coloco sempre 3 pérolas, 2 de um lado e mais uma do outro lado. Tá vendo? Essa argolinha eu consigo abrir ela com as mãos, mas ela não pode ser muito flexível, senão ela vai abrir facilmente e desencaixar. Bom, eu vou continuar colocando aqui, olha, encaixando uma argolinha na outra com as pérolas, e o procedimento é o mesmo até o final. Eu vou acelerar o vídeo aqui e já volto com vocês. Você também pode utilizar a mesma técnica para criar colares, e também pode variar nos materiais e no tamanho das bolinhas. Já completei aqui o tamanho desejado, eu fiz o tamanho do meu braço, que é 16cm, e agora pra finalizar eu só vou colocar aqui uma argolinha em cada lado, e aqui desse lado eu já vou aproveitar e colocar o fecho. E a pulseira já está finalizada. É bem simples de fazer, porém fica com resultado muito bacana. Olha que gracinha que fica, e o bom de ser colorida que combina com tudo. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o brinco. Pra fazer esse brinco que é o conjunto da pulseira, eu utilizei a mesma técnica, são as argolinhas com as pérolas. Vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz. Vou abrir uma argolinha, e vou colocar três pérolas. Fecho. Eu vou reservar ela aqui, e vou fazer mais seis argolinhas dessas com três pérolas em cada. Cada argolinha dessas que eu fizer, eu vou encaixar nessa argolinha que eu reservei. Então, ó, encaixo ela aqui. Deixa eu fazer com alicate, que vai ser mais fácil. Encaixo aqui e fecho. Agora eu já coloquei uma, e vou colocar mais cinco aqui do lado. Todas essas eu vou encaixar nessa mesma argolinha que eu fiz no começo. Ó. Já coloquei aqui as seis argolinhas, e agora eu vou colocar o pino do brinco. Eu vou colocar esse daqui, que é o anzol. Vou abrir essa voltinha que tem aqui embaixo. E vou encaixar aqui, olha, nessa argola central. Vou pôr ele aqui bem no meio dessas duas bolinhas. E aí é só fechar essa voltinha. Prontinho, bem simples de fazer, e fica muito bonitinho. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar essa ideia. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?